Quem já teve um amor que jurava nunca te esquecer E do nada some da sua vida Sem te dizer nenhum adeus Jogando a rocha Embatando os canções VazioCDs.com Quem era que mandava mensagem Falando de amor E jurava que eu era o dono Do seu coração Mas imprevistos acontecem E o amor quando se esquece Sempre acaba em uma ilusão Mas imprevistos acontecem E o amor quando se esquece Sempre acaba em uma ilusão Mas eu não vou parar Embaixar a cabeça pra você Vou procurar uma boca e saiba me entender E que seja o dono do meu coração Mas eu não vou parar Embaixar a cabeça pra você Vou procurar uma boca e saiba me entender E que seja o dono do meu coração E é com imenso prazer Que eu convido meu parceiro Gilmane Ferreira O campeão das vaquejadas A fazer essa moda comigo Quem era que mandava mensagem Falando de amor E jurava que era o dono do seu coração Mas imprevistos acontecem E o amor quando se esquece Sempre acaba em uma ilusão Mas imprevistos acontecem Mas imprevistos acontecem E o amor quando se esquece Sempre acaba em uma ilusão Mas eu não vou parar Embaixar a cabeça pra você Vou procurar uma boca e saiba me entender E que seja o dono do meu coração Mas eu não vou parar Embaixar a cabeça pra você Vou procurar uma boca e saiba me entender E que seja o dono do meu coração E que seja o dono do meu coração E que seja o dono do meu coração Mas se estiver me ouvindo Liga a TV, tô num programa ao vivo Tô apaixonado, triste, adolecido Mas vou me declarar só pra você Jordão Rocha Embalando os canções Hoje estou aqui sozinho Triste, aborrecido Sem você, amor Eu carro a duzentos por hora Saúde devora Acelerado estou E quando olho o GPS E vejo essa quilometragem Estou só, estou só Doidinho por você E quando olho o GPS E vejo essa quilometragem Estou só, estou só Estou só, estou só Estou só, doidinho por você Mas logo, logo, chego Num destino final Se estiver me ouvindo Liga a TV, tô num programa ao vivo Louco, apaixonado, triste, adolecido Mas vou me declarar só pra você Se estiver me ouvindo Liga a TV, tô num programa ao vivo Louco, apaixonado, triste, adolecido Mas vou me declarar só pra você Mas logo, logo, chego Num destino final Se estiver me ouvindo Liga a TV, tô num programa ao vivo Louco, apaixonado, triste, adolecido Mas vou me declarar só pra você Se estiver me ouvindo Liga a TV, tô num programa ao vivo Louco, apaixonado, triste, adolecido Mas vou me declarar só pra você Vou me declarar só pra você Vou me declarar só pra você Jota La Rocha Embalando os corações Eu nunca pensava que ia superar aquela dose de saudade que você me deu Mas quando me lembro o que aconteceu Meu coração se fecha de uma vez Amor cancelado Sonhos na calçada Brincando com a solidão Amor cancelado Sonho na calçada Sonho na calçada Brincando com a solidão Sou bem Essa metamorfose do amor Sou bem Essa metamorfose do amor Sou bem Essa metamorfose do amor Essa metamorfose do amor Mas aprendi Mas aprendi a viver E conto pra você Essa metamorfose Essa metamorfose do amor Eu adoro Sou bem Eu adoro Essa metamorfose Essa metamorfose do amor Essa metamorfose do amor Sou bem Essa metamorfose do amor Essa metamorfose do amor Essa metamorfose do amor Mas aprendi a viver E conto pra você Essa neurose do amor Essa neurose do amor Eu adoro Mas aprendi a viver E conto pra você Essa neurose do amor Essa neurose do amor Música 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 Júpiter Barrocha, Embalando os Corações Atende amor, atende o telefone por favor E liga o coração nas ondas do amor Eu quero te ver, te abraçar Atende amor, atende o telefone por favor E liga o coração nas ondas do amor Eu quero te ver, te abraçar Eu sempre fui um cara chato Já briguei com o mundo e quebrei a cara Hoje estou aqui sozinho Igual um passarinho Preso na gaiola Mas hoje até que sorri Eu quero te ver, quero te abraçar Pois deve estar sozinho agora Pensa em mim e chora Mas eu quero é te amar Amigo, logo tô Toca essa canção, fiz pra meu amor Deve estar ouvindo na rádio do amor A vez aqui cheguei, quero abraçar Amigo, logo tô Toca essa canção, fiz pra meu amor Deve estar ouvindo na rádio do amor Deve estar ouvindo na rádio do amor A vez aqui cheguei, quero abraçar E é com imenso prazer Que convido essa dupla maravilhosa Meus parceiros Juan Vitor e Rafael Pra fazer essa moda comigo Ô meu amigo Jordão do Arrocha Obrigado rapaz, obrigado pelo convite De cantar essa linda canção Obrigado, tamo junto meu irmão Eu sempre fui um cara chato Já briguei com o mundo E quebrei a cara Hoje estou aqui sozinho E com um passarinho Peso na gaiola Mas hoje até que sorri Eu quero te ver Quero te abraçar Pois deve estar sozinha agora Pensa em mim e chora Mas eu quero é te amar Amigo, logo tô Toca essa canção, fiz pra meu amor Deve estar ouvindo na rádio do amor Avisa que cheguei e quero abraçar Amigo, logo tô Amigo, logo tô Toca essa canção, fiz pra meu amor Deve estar ouvindo na rádio do amor Avisa que cheguei e quero abraçar Atende amor Atende o telefone, por favor Liga o coração nas ondas, amor Avisa que cheguei e quero abraçar Atende o coração nas ondas, amor Eu quero te ver e te amar Amigo, logo tô Amigo, logo tá